Roger, som de voz Sinta a gatinha Roger, som de voz Essa gatinha bebe e não aguenta Tichu, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, whisky comenta E logo ela senta, e logo ela senta E mais essa gatinha bebe, bebe e não aguenta Tichu, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, whisky comenta E logo ela senta, e logo ela senta Ela não se controla, é o whisky toda hora O fogo e a cerveja é o qual que rola Bebe caipirinha, coquetel e catuaba Quando solta a batida, essa mina se acaba É uma mistura louca, bebe sem parar Fica maluca e logo quer sentar É uma mistura louca, bebe, bebe sem parar Ela fica maluca e logo quer sentar Senta gatinha, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Senta gatinha, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Vá sentando, vá sentando, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Vá sentando, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho E mais essa novinha bebe, bebe e não aguenta De chuva, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, whisky comenta E logo ela senta, e logo ela senta E mais essa novinha bebe, bebe e não aguenta De chuva, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, whisky comenta E logo ela senta, e logo ela senta Eita novinha! Ela não se controla, é o uísque toda hora O vodka, a cerveja, é o copo e rola Bebe caipirinha, coquetel e catuaba Quando solta a batida, essa mina se acaba É uma mistura louca, bebe sem parar Fica maluca e logo quer sentar É uma mistura louca, bebe, bebe sem parar Ela fica maluca e logo quer sentar Senta gatinha, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Senta novinha, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Vá sentando, vá sentando, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Vá sentando, vá sentando, senta devagarinho Sarra bem gostosa aqui no colo do bairro E mais essa novinha bebe, bebe e não aguenta De chuva, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, ruísque e comenta E logo ela senta, e logo ela senta E mais essa novinha bebe, bebe e não aguenta De chuva, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, ruísque e comenta E logo ela senta, e logo ela senta Senta, novinha Ô menina linda do caramba sua É só ligar na Hot Produções